utilizadas como um posto rádio um caminhão de 5 toneladas, utilizado no transporte de pessoal um caminhão de 2,5 toneladas, viatura especializada para manutenção, oficina e socorro de viatores e uma viatura blindada de 13 toneladas, utilizada como um posto rádio e transporte de pessoal utilidade pública, o menino Matheus Nelci Marcial da escola Marques Luz está com a brigada militar perdido aqui na frente da somalização solicita a presença da mãe Nelci Marcial Música Oficina e socorro de viatores e uma viatura blindada de 13 toneladas, utilizada como um posto rádio e transporte de pessoal Música 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 Música